Boa tarde pessoal, eu sou o Gustavo Marques, gerente de negócios do Núcleo de Energia da Informa Markets. Estamos aqui hoje no Brasil IndiePower, o segundo dia de evento. O Brasil IndiePower é o maior evento da América Latina, focado só em energias renováveis, em especial energia eólica. Ontem tivemos o primeiro dia de evento, uma média de 1.680 visitantes no evento no primeiro dia. Superamos a última edição presencial que foi em 2019. Esperamos um público ainda maior para esse segundo dia. Esse evento é muito importante para o setor energético nacional, porque aqui nós discutimos muitos assuntos políticos regulatórios e técnicos para o setor eólico nacional. Hoje falamos um pouquinho sobre transição energética, renovação energética. E é um evento que todos os expositores e todos os patrocinadores estão muito empolgados, muito felizes com a entrega que nós estamos tendo aqui hoje. Hoje nós estamos nessa edição com 38 patrocinadores, grandes marcas do setor de energia e energia eólica. Mais de 81 expositores na feira. E a expectativa é bem grande de sucesso para os próximos dias. Principalmente para o próximo dia, o terceiro dia, que nós focaremos muito na nova vertente de energia eólica offshore e hidrogênio verde. Eu acho que nós esperamos um pico ainda maior no terceiro dia de evento. que, devidamente por esses fatos, são novas tecnologias e novas tendências de mercado. Então, agradeço a oportunidade de estar falando sobre o evento aqui para vocês. E espero vocês no mais um terceiro dia de evento Brasil Indie Power 2022 e a 13ª edição desse evento anual de grande importância do setor energético brasileiro. Muito obrigado.